Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar de 5 formas que você pode usar a sua camisa xadrez. Então, se você chegou nesse vídeo por causa do título, por causa da capa e curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar de 5 formas que você pode usar a sua camisa xadrez e depois eu vou mostrar algumas lojas que tem camisa xadrez, os valores. No final do vídeo também eu vou falar uma novidade, uma parada que eu estou doido para dividir com vocês, que é sobre o De Boa Clube. Eu já tentei mostrar algumas paradas lá no Instagram, mas eu deixei para falar em primeira mão aqui para a galera do YouTube. Beleza? Então, no final do vídeo eu explico melhor que história é essa de De Boa Clube. Bora direto ao assunto. A primeira forma que você pode usar a sua camisa xadrez é normalmente. você colocar a sua camisa e você pode fechar o botão até em cima, fica bem estiloso, ou você pode deixar um botão aberto se esse for o seu estilo. E aí você pode deixar a manga toda fechada ou você pode dobrar também. Esse estilo é legal para você ir, sabe, para um evento um pouco mais formal e tal. Claro que isso vai depender do xadrez. Você já vai para um xadrez, sabe, uma cor um pouco mais sóbria e tal. Mas enfim, essa forma de usar é mais adequada para esse tipo de ocasião. Segunda forma de usar é com a sobreposição. E aí já fica uma pegada bem mais casual. E aí você pode colocar uma camisa lisa por baixo, pode ser branca, pode ser preta. Cuidado se você for colocar uma estampada, né, porque o xadrez já é estampado. Então, a minha sugestão é que você, se você for colocar alguma estampada por baixo, pode ser uma estampa, de repente, de banda, de filme ou de seriado. Mas assim, não colocar um exemplo, sei lá, listrado. Você não colocar uma camisa listrada por baixo, estilo essa que eu estou, e aí você jogar uma camisa xadrez por cima. Cuidado, não acho muito legal você fazer esse tipo de mistura. Mas enfim, esse estilo já é um pouco mais casual e fica muito legal. E aí você também pode usar, né, a manga dobrada ou não. Terceira forma de usar é por baixo de um casaco. E aí pode ser por baixo de uma bomber, de uma jaqueta. E aí, dependendo do casaco, a gente consegue ajustar para a ocasião que você vai. Se você colocar com uma bomber, dependendo do estilo da bomber, com uma jaqueta fica já um estilo mais casual, mais despojado. Mas aí, se de repente você colocar um blazer por cima ou uma jaqueta de couro, fica mais interessante e aí você já vai ficando um pouco mais alinhado. Lembrando que, né, se você for para uma reunião de trabalho ou alguma coisa assim, vai com um blazer. Não vai com a jaqueta de couro, mesmo que ela deixe uma pegada um pouco mais alinhada, mas não para esse tipo de coisa. Para uma reunião de trabalho, não rola. A não ser que a reunião que você vá de trabalho, o lugar, tenha como você tirar o casaco e ficar só com a camisa xadrez. Se não tiver como você tirar o casaco e deixar em algum lugar, é mais legal você ir com um blazer, fica mais interessante. E aí você sai daquela camisa lisa por baixo, sabe? Dá um pouco mais de estilo, um pouco mais de personalidade ali para o seu look. Quarta forma de usar um casaco por cima de uma sobreposição. É o mesmo esquema da sobreposição que eu falei aqui, só que você vai colocar um casaco por cima. E aí, né, pode ser uma bomber, pode ser uma jaqueta. Aí fica legal porque só vai ficar por detalhes do xadrez ali. Você vai estar com uma camisa lisa e o xadrez ali só fazendo um contorno. Vai dar ali, dependendo do seu look, vai ser o ponto focal, vai dar um estilo. Fica bem bacana. Quinta forma de usar é amarrado na cintura. Aí não tem como você fazer nenhum tipo de combinação que fique um pouco mais alinhado. É casual, é street e fica muito maneiro. E tem o seguinte, você pode usar, tanto da forma que eu estou mostrando aí, né, a calça. E aí é legal disso, um parê. Você está com a camisa lisa e aí você está lá com a sua camisa xadrez. E esquentou, você tira a sua camisa xadrez e amarra na cintura. Cara, fica uma pegada bem maneira, mas fica bem despojada. Então, fica esperto aí se esse é o seu estilo, né, de amarrar ali a camisa na cintura. Dá pra você usar tanto com calça quanto com bermuda, fica muito irado. Eu curto muito esse look aí, uma camisa preta, uma bermuda preta. E aí você colocar uma camisa xadrez vermelha amarrada na cintura. Cara, é uma pegada muito irada. Eu curto demais. Outra forma que dá pra fazer, aí você tem que estar bem seguro ali na hora de fazer esse tipo de combinação. Que é você colocar essa camisa amarrada na cintura, você estando usando uma jaqueta. Ou seja, é uma variação daquela sobreposição que eu falei ali. Você foi pra um lugar, ela está com a camisa lisa, está com a sua camisa xadrez e a sua jaqueta por cima. E esquentou, cara, você tira a sua camisa... Você não precisa ficar com a jaqueta na mão. Você tira a sua camisa xadrez que está entre a sua jaqueta e a camisa lisa e amarra ela na cintura. E você pode continuar com a sua jaqueta. Pode ser uma jaqueta de couro, uma bomber. Fica muito legal. Fica muito estiloso. E aí, né, é o que eu costumo falar aqui no canal. Você tem que vestir esse look aí na mente pra você não ficar se sentindo estranho. Porque o segredo é você estar sentindo confiante com o que você está usando. Porque se você estiver desconfortável, já era. Vão perceber que você está desconfortável e aí, ao invés de você passar uma imagem de estiloso, você vai passar uma imagem, de repente, de xizito, de desconfortável. E não é isso que a gente quer passar por aqui. Então, tem que estar seguro na hora de usar esse estilo aí amarrado na cintura. Ainda mais se você tiver com um casaco, com uma jaqueta, enfim. Alguma coisa aí por cima e a camisa na cintura. Como eu falei no início do vídeo, fui lá, dei uma olhada em algumas lojas e aí fui ver os preços aí pra vocês terem uma ideia dos valores em algumas lojas. Cara, existem outras lojas que vendem camisa xadrez, outros preços, mas enfim. Esse aí é só pra você dar uma noção. Tem um estilo de vídeo aqui no canal que eu falo onde encontrar. Esse vídeo aqui não é onde encontrar. Eu só estou dando as dicas de como usar a camisa xadrez. E aí, estou dando um spoiler aí, né, de onde você pode encontrar e tal. Então, não me aprofundei muito nisso, beleza? Então, dá uma olhada aí e fica esperto que a logo da loja vai aparecer aí na tela e a etiqueta com o preço da camisa. Mas antes disso, se você curtiu as dicas até aqui, cara, curte o vídeo, me dá essa moral pro YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e mostrar pra mais gente. Então, se você quer me dar uma moral, quer retribuir aí a força que eu estou te dando, curte o vídeo aqui, deixa um comentário, diz qual desses estilos aí você mais curte, qual que de repente você já usa ou qual que você vai passar a usar. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Bora para uma novidade que eu falei que ia ter aqui nesse vídeo é o seguinte. A gente está com um projeto novo que é o De Boa Clube. Cara, Thiago, que história é essa de Boa Clube? Tem piscina, tem... Cara, não, não é esse tipo de clube. O De Boa Clube, piadinha ruim essa, hein? É um clube de vantagem da galera aqui do canal, então é só a nata. Se você faz parte da nata aqui do canal, é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo. Tu vai preencher lá, é de graça, você não vai pagar nada. E o que acontece? Eu estou em contato, né? A gente aqui está em contato com os parceiros aqui do canal. E a gente vai tentar descolar uns presentes, umas paradas para mandar para vocês aí. Uns descontos também. Mas, cara, não é só desconto. Já falei com a galera, falei, olha, o negócio é o seguinte. Se a gente vai fazer uma parada de clube de vantagens, tem que ser vantagens de verdade. Então, vão ter algumas vantagens que vão ser de descontos e outras não. Vai ser sorteio e aí vocês vão realmente ganhar algum produto. Claro, que tudo ligado à moda e tal. Nesse questionário, lá no final, tem uma parte muito importante, que é para eu poder te conhecer um pouco mais. Então, cara, vê direitinho, preenche lá. Que aí a gente vai conseguir descolar umas paradas maneiras. Porque, cara, aqui, como é o nome do canal, né? De boa. Então, eu não estou de boa sozinho. Eu quero botar vocês de boa junto comigo. Então, dá uma olhada aqui. De boa, clube. Está aqui embaixo. É o primeiro canal no YouTube. Pelo menos que eu conheço até hoje. É o primeiro canal no YouTube que tem um clube de vantagens. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Estou sempre falando desse tipo de conteúdo de moda masculina. Às vezes vocês ficam me perguntando onde comprar, o que tem, valor. Esse tipo de informação eu costumo passar lá nos stories ou em alguma foto e tal. Então, se você curte esse conteúdo, quer saber mais, cara, me segue lá no Instagram. Eu estou sempre falando disso por lá. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau!